Mais uma tragédia choca a população de Jiparaná. Um jovem e uma criança morreram afogados no Rio Machado, região do Anel Viário. As vítimas são Lucas Maia de Souza, de 19 anos, e Ricardo Maia de Souza, de apenas 10 anos de idade. Ambos são irmãos. Os mergulhadores do Corpo de Bombeiros conseguiram encontrar os corpos dos irmãos. De acordo ainda com as informações dos militares, eles estavam abraçados. Porém, no momento do resgate, o irmão mais novo acabou se soltando do irmão mais velho e submergindo nas águas. O Corpo de Lucas foi retirado com êxito do Rio, mas o menor ainda está desaparecido. As buscas por Ricardo foram encerradas no início do anoitecer e retornou nesta segunda-feira pela manhã. Informações de testemunhas dão conta de que os irmãos estavam tomando banho, quando, por motivos desconhecidos, o menor acabou escorregando em uma pedra e caindo na água. O irmão mais velho, que também não sabia nadar, acabou pulando na água na tentativa de resgate. Mas, infelizmente, ambos sumiram.